Bom dia, queridos! São seis e meia da manhã, a gente agora tá com uma hora a menos de diferença no Brasil Ou seja, antes a gente tava com cinco horas, agora estamos com quatro horas O que é muito bom porque eu me sinto muito mais com energia Tô fazendo aqui rapidinho o café da manhã e o lanchinho da Emília pro Kindergarten e pra Sofia A Sofia vai hoje fazer um passeio muito legal, ela vai conhecer uma melhor amiga dela agora da escola da sala dela Vai hoje brincar com o cavalo, passear, passar o dia cuidando do cavalo Diga, oi gente, bom dia! Bom dia! Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez a nossa semana Eu vou tentar gravar de uma forma melhor Percebi que a semana passada, como sempre, como a maioria das vezes, eu filmo muito a luz Um pouquinho aqui, aí depois ali, aí depois aqui, aí depois sumo pra sempre Quatro, cinco dias não filmo nada Eu vou tentar melhorar cada dia mais Mas é isso, bem-vindos a mais uma semana na nossa vida da manhã Oi gente! Olha aqui Olha aqui Meu mamãe faz meu cabelo Eu vou hoje pro Kindergarten E fala como é agora nas férias, que tu pode ficar onde? Em casa Em casa não, no meu grupo no Kindergarten, né? Sim, sim Com a Sofia também Ah tá bom Gente, eu preciso jogar Tchau, tchau! E pra quem não sabe da nossa rotina O Leo, ele vai em um Kindergarten que fica, tipo, muito... é muito ruim a ligação do bondinho que eu pego com o dele E a minha sogra, que tá aposentada ali, ela busca ele toda vez aqui na estação E aí ela segue com ele pro Kindergarten e eu vou pro Kindergarten com a Emília Olha isso, olha de ir pra casa, pessoal, olha que lindo o outono é na Alemanha, né? A gente tá indo agora, a gente tá indo agora buscar o Leo Hoje eu saio um pouco mais cedo do trabalho, em meia da tarde Chegamos em casa, o dia tá bem bonito E ele vai brincar aqui com esse brinquedinho dele, que ele adora Emília também tá brincando ali E o papai tá cozinhando o almoço, porque ele também chegou junto com a gente Ele trabalhou e vai comer alguma coisa E eu vou trabalhar um pouquinho no e-book E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto